Foram dois anos sem o encontro presencial de milhares de fiéis que participavam da caminhada da fraternidade, mas nesse final de semana, um dos maiores eventos filantrópicos do Estado voltou a encher as avenidas de solidariedade e fé. Vamos conferir na reportagem de Nájila Fernandes. A manifestação de fé leva os joelhos ao chão e há momentos na presença de Deus que para Maria do Carmo são impagáveis. Ela é grata pela vida do marido, que após romper os ligamentos do joelho, teve complicações como hemorragia interna e chegou a ser desenganado pelos médicos. Mas a fé mudou esse diagnóstico e há mais de 10 anos, Dona Maria participa da caminhada da fraternidade para agradecer. Gratidão pela recuperação do meu marido que fez cirurgia nos joelhos e eu prometi para Deus, se ele saísse bem da cirurgia, que eu não faltaria nenhuma caminhada durante a minha vida. A cadeira de rodas não impediu Dona Ivonete de ir à caminhada. Depois de um acidente, os passos ficaram limitados, mas para ela, a fé e a gratidão não têm limites. Eu vou caminhar um pouquinho, mas segurando, mas eu vou. No adro da igreja São Benedito, uma multidão se concentrou em um só propósito, agradecer. Devido à pandemia da Covid-19, a 25ª e a 26ª edição do evento foram em formato de lives. Este ano, a caminhada da fraternidade voltou às ruas na 27ª edição. Nesse retorno, muitas novidades, entre elas, o horário de realização, que passou da manhã para a tarde. Esse ano o horário, a gente é acostumado ao domingo de manhã, esse ano, sábado à tarde, também vamos ter um trio elétrico com a banda animando a caminhada, melhor de três, e um grande show de encerramento, que vai ser o nosso grande momento de confraternização ao final da caminhada. A cada edição do evento, novos integrantes da família de Dona Antônia, de 86 anos, participam. Este ano, ela levou 11 pessoas, inclusive a bisneta, com apenas oito meses. Filha, neto, bisneto, bisnetinho aqui. Te reforço, eu venho com fé em Deus, viu? A missa que antecede a caminhada contou também com a presença do arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, que destacou o tema deste ano, alegria, nossos passos cheios de amor. Nós dissemos nossos passos cheios de amor, porque, de fato, caminhar na direção do outro, e isso é fraternidade, só se pode fazer com amor. Não dá para fazer, não dá para fazer isso de uma maneira qualquer. Eu participei das duas virtuais, eu nunca perdi uma caminhada. O único ano que eu não participei foi o ano que eu fiz uma cirurgia, mas eu fiquei na Avenida Ferreira Fim, vendo a passada, ela todinha, aí que eu fui para casa. Então, todas as caminhadas da fraternidade eu participei. A renda arrecadada com a venda das camisetas será destinada a nove causas sociais, que a Ação Social Arquidiocesana ajuda. Uma delas é o Lar da Misericórdia, que tem a missão de acolher pessoas enfermas, especialmente portadoras de câncer, que chegam de diferentes municípios do país e não tem onde ficar em Teresina. O criador da caminhada da fraternidade lembra como tudo teve início. Nós estávamos no ano de 1995 e já nos debatimos com o problema do vírus HIV AIDS. E surgiu a ideia de abrirmos uma casa de acolhimento para as pessoas vítimas da AIDS. Mas como manter essa casa? Quando apareceu que um casal que nós amamos tanto, doutor Carlos Henrique Neve e doutora Torcas, eles viram uma experiência parecida, que não é a mesma, nos Estados Unidos, e nos relataram. Então, nós enfrentamos, sim, a primeira caminhada da fraternidade. Já era noite quando a caminhada começou na Avenida Frei Serafim. Em um trio elétrico, o grupo melhor de três não deixou a multidão apenas caminhar. Eu vim dizer de freita porque a caminhada é alegria, é amor, é gratidão, é interação, é fraternidade, é confraternização, é tudo. Além de união, o que mais a gente vê durante o percurso da caminhada é alegria, animação, fazendo jus ao tema deste ano. E essa turma aqui trouxe até a bandeira do Piauí, mostrando que o nosso Estado também está na fé. A alegria transbordava. Depois de passar por toda a Avenida Frei Serafim, a chegada da caminhada foi na Arena do Teresina Shopping, onde a banda nacional católica Colo de Deus realizou o show de encerramento. Com o vestido intensa, milagres acontecem.